Bom, então fala aí pessoal do YouTube, tranquilo com vocês, estamos de volta com mais vídeo de Mega Man 8 aqui no canal. E beleza pessoal, só antes de mais nada, pedi pro pessoal que não tá inscrito aí no canal, se inscreva, é daquela força como sempre. Fica com a vontade de achar o joinha, principalmente aumentar qualquer coisa que quiser comentar. E vamos embora aqui pro vídeo, tá? Vamos embora fazer a nossa última fase que falta dessa área aqui. Então, vamos lá atrás dela. Vamos lá atrás dela! Eu sou Clown Man. Clown Man. Dá um sorriso ali, pô, do bichinho? Põe ele pro lado? Ready. Oh, fasezinha de parquinho, pô. Ah, tem segredo aqui, tá pessoal? Acho que é essa aqui. É jogar uma... Tem que ser bem certinho, tá pessoal? Aí, ó. Viu? Não sei se dá pra fazer mais. É, beleza. Não sei se é o segredinho ali pra pegar uma vida, tá? Uh! Oh, e aí a gente encontrou os easter eggs aí, né? Dos mega envasados. Lá, os do 1 aí. Esse aí, esse dinossauro aí é do 7. Era um mobzinho normal, numa fase até. Esse aí também, né? É um boss do 7 lá. Que era do 1 e voltou no 7, né? Os easter eggs são legais, pô. Tá, aqui vai ter uma coisa aqui. Que dá pra pegar... Dá pra pegar ou com a... Fazendo o pulo lá, pessoal. Com a... Com a mega balta. Mas com o rush aqui. Que a gente pegou lá na primeira fase que a gente foi. É mais tranquilo, tá? Ele vai chamar a gente. Aí. Pula aqui. E pula com a moto aqui, tá? Muito mais tranquilo, tá? Lembra? Eu acho que dá pra usar ele em boss, tá, pessoal? E usando ele... Ele ajuda bastante em boss, tá, pessoal? Porque... Levando o dano, quem leva o dano... Ai. Quem leva o dano é ele, tá? E o dano nele é só o tempo de uso que a gente fica com ele, tá? Ai. Ah, viu? Acabou o tempo, cara. E é uma vez por fase, né? Que a gente pode usar ele. Vamos pegar uma caroninha aqui. Tá, vamos pegar uma caroninha aqui embaixo. Ai. Nossa, esse negócio de não ter recurso. Vocês viram que é muito bom, né? Beleza. Tá, segunda parte aqui. Quando ele tocar lá o fundo, né? Sempre seja no bolinha, tá? Se tiver no X, vai vir uns bichos aí incomodar a gente. Ah, o tornado hole, né? Um golpe muito bom, né, pessoal? Olha lá. Tornado hole. Esse a gente já pode usar um por vez, tá? Se a gente tiver no ar, ele só vai contar quando a gente cair, tá? Pã! Ó. Beleza? Opa, ganhou uma vida. Beleza. Oh, cai um monte de brinquedo que tem que fazer a gente descer. E olha só. Mini boss da fase, então. Tá. Aqui dá pra usar qualquer outro golpe. Todos os golpes da pessoa que a gente tem aqui. O melhor ponto fraco dele, de verdade, é esse cara aqui, ó. Futebol aí. Ai, ai, ai. Sai, tamo enforcando, pô. Acabou. Esse golpezinho é muito legal, cara. Muito bem criativo esse golpe aí que eles criaram, mano. E já sai com ele, cara. É muito legal sair, cara, no jogo. Ajeito pra sentir legal essa ideia deles aí. Sai com esse golpe. Vamos lá, vamos lá. Tá, já temos os espinhos ali. Aqui, ó. Pra facilitar, ó. Vamos fazer um torneio de horror aqui, ó. Tá, calma. Onde o novo? Aí, ó. Não tem erro nesse pulo aí pra nós. O golpezinho é muito bom, torneio de horror, cara. Faz todo mundo voar, faz todo mundo voar e desaparece aí no ar. Tá. As caveiras fazem a gente cair um no buraco, tá, pessoal? Então, esse aqui pelo menos já era skin pra nós, né? A setinha faz a gente voltar lá pro começo, tá? Vamos lá. Beleza, chegamos na parte de cima. Vou jogar um torneio de horror aqui. Eita, me mandou um bicho ali que usou horror na vida. Muito bom. Ah, aqui, ó. Elevadorzinho pra incomodar a gente. Ó, um bichinho na corda ali. Ali! Aqui não dá pra pular? A gente pode subir com o torneio de horror ou com uma bolotinha ali, tá, pessoal? O mega-ball. Vocês estão vendo que vai ter uma foca ali, né? Só que não podemos pegar ela agora, infelizmente. Vai ser outro golpe que a gente vai pegar depois. Mas essa aqui a gente pode pegar agora. Tá seguindo. Você vai atravessar a parede, né? Tá, louco, não dá nem pra comparar com os tios. Tem as bandas que a Basterola não pode atravessar a parede, cara. O X5, eu acho, né? O X5 e o X6. Acho que as Baster iniciais vão atravessar a parede, né? Nerfara a Baster. Beleza. Aqui a interrogação a gente tem que cair pra trocar de lugar, tá? Pra dar procedência, não será, no caso. Vamos cair aqui. Agora, cara, eu já não lembro qual que a gente tem que cair. Porque eu sei que tem um que tem um segredo aqui. Qual deles eu não sei. Tá, esse aqui a gente voltou lá pra cima. Ó, esse bichinho caindo lá, pô. Tá, a gente veio dar de baixo ali, né? Então, quando parece essa aqui. Aquela do quanto, não sei. Tá, saímos nessa parte aqui. Vamos ter só uma por uma, né? Uma delas... Ai, ai! Tá, não empurrou. Ah, é essa aqui então, que era o segredo lá embaixo. Tá. A gente pode usar o torneio do Roll, né? Ai. Beleza. Aqui a ideia é ser rápida ali, né? Aqui eu só tenho X aí. Eu vou passar com o Doral da Rua como eu fiz. Beleza. Aqui se não quiser esperar a gente ir. É aqui eu vou acabar voltando, né? Beleza. Vamos subir e a gente passa agora. Vai, agora é um barco. Ó, dá uma torneio do Roll. Mais brinquedos! E olha só, final da fase, chegamos. E chegamos no boss. Ponto fraco dele é o torneio da Rua, tá, pessoal? Vem então. Ah, só desviar aí. Nossa, tá dando esse boss aí, pô. Aqui é com dash mesmo. Dá pra ir o normal, né? Sem dash. Ai. É, eu acho que os... Acho que esse aqui é o mais difícil desses iniciais, cara. Nossa, olha o dano, cara. Que dá 6 pega. Eu acho que esse aqui é o mais difícil desses iniciais. Claro que o Torneiro Rua lá podia... Hitar a gente um hit, né? No buraco lá. Ganhamos um choquezinho ali, pô. Tchup, tchup, tchup. Thunderclaw! Uhul. Mais gofzinho pra nós, então. Salvar aqui. Ai, vamos salvar. Salvar, salvar. Tá, beleza. Dr. Light, como é que vai? Ele vai estar bem? Eu estou quase terminado. Eu acho que ele vai ser chargado em 10 minutos. Isso é bom. Por favor, o que você faz desses? Desses? Parece que ser recursos de energia. Mas eu nunca vi esse tipo de energia na Terra. Eu não sei onde esse energia veio, mas eu não vou deixar isso entrar em Dr. Wiley. Mas eu não vou deixar isso entrar em Dr. Wiley's hands. Você deve recuperar toda a energia de energia, Mega Man. Mas onde está Dr. Wiley? É uma boa pergunta. Nós devemos encontrar outra energia emissão de a radar room. Quando nós encontramos essa energia, nós vamos encontrar Dr. Wiley. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL